Queridos irmãos e queridas irmãs, esse encontro semanal, ele tem um único objetivo, que faça nascer em nossos corações o desejo verdadeiro de estarmos próximos dos ensinamentos do Mestre Jesus. A evangelioterapia é mais uma ferramenta, ela não é a única. Os nossos estudos, os estudos sistematizados, os estudos complementares, como as obras de André Luiz, são outras tantas ferramentas. Mas o que nos assegura essa caminhada está aqui, no Evangelho, segundo o Espiritismo. E semanalmente nós reavivamos em nós o desejo, o compromisso e principalmente a certeza de que só tem esse caminho. E que se nós o conhecemos agora, façamos agora essa caminhada. E façamos com muita gratidão. Então vamos unir os nossos pensamentos pela prece, agradecendo ao Pai essa oportunidade, mas nos comprometendo conosco a termos esse hábito, a criarmos esse hábito de abrirmos o Evangelho sempre e em qualquer circunstância. Quando estamos alegres ou tristes, serenos ou temerosos, não há uma condição. Estar aqui é uma condição que deveria, na verdade, desculpem, estar aqui é um sentimento que deveria nascer e fazer nascer em nossa gratidão. E caminhar pelo Evangelho é uma forma linda de exercitar a gratidão. Que seu Zico, esse irmão querido, aonde ele estiver, com sua falange de trabalhadores abnegados da seara do Pai, possam continuar nos auxiliando, balizando a nossa caminhada e que nós nos responsabilizemos por cada escolha que fizermos. E nós estamos aqui hoje para falarmos do item 24 desse capítulo, que é uma mensagem de Delfine, e é uma mensagem bastante extensa que eu tentarei aqui falar um pouco. Ela diz assim, o título é A Desgraça Real. Todos falam da desgraça, todos já a experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a vêm na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, na urna mortuária que se acompanha com a cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, no desnudamento do orgulho que desejava vestir-se de púrpura e mal oculta, a sua nudez sobre os andragios da vaidade. A tudo isso, e muitas coisas mais, dá-se o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se o acontecimento mais feliz do momento, mas que acarrega consequências funestas, não é realmente mais desditoso do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é mais uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos uma coisa, precisamos ver as suas consequências. A mensagem continua, e eu sugiro, eu peço a vocês, vamos abrir o nosso evangelho, no capítulo 5, item 24, a desgraça real. E por favor, leiam. E aí, resumindo, o que essa irmã está nos dizendo? Que muitas vezes, quando algo muito ruim nos acontece, nós entendemos que isso é uma desgraça. Aí ela exemplifica a perda de alguém, a morte, a perda material, os traumas emocionais. E ela, esse espírito, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, num capítulo que ele intitulou, que é uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos. Então, ela está nos dizendo, diante da aflição que você está vivendo hoje, antes de você considerar isso como uma desgraça, observe as consequências disso. Então, de repente, uma coisa maravilhosa que aconteceu hoje, pode ter uma consequência tão funesta, tão ruim, que era melhor que não tivesse acontecido. E nós, muitas vezes, medimos, né? Nós somos muito imediatistas. Então, nós queremos que algo aconteça, como nós havíamos planejado, no tempo em que nós determinamos que seria importante, e da forma que nós entendemos que seria bom para nós. E aí, eu hoje peço que todos nós, que de alguma forma estejamos vivendo uma aflição, vamos ampliar a nossa percepção e não vamos pensar só no que está acontecendo hoje, mas vamos observar as consequências dessa aflição que vivemos hoje, ou dessa alegria que vivemos hoje. Porque quando uma coisa é boa, raramente nós paramos para avaliar, né? Ganhei alguma coisa, aconteceu alguma coisa que eu queria muito, principalmente, quase sempre, isso é vinculado a questões concretas, objetivas, materiais. E aí, ok. E quando é o contrário, aquilo que eu esperava não aconteceu, aquilo que eu queria ganhar eu não ganhei, aquilo que eu desejei não aconteceu. Eu, imediatamente, eu entendo que isso é uma desgraça. Algo planejado e não realizado, algo sonhado e não realizado. E aí, esse Espírito vem nos dizer, pense que as consequências de alguma coisa pode ser muito pior, né? Do que aquilo que aconteceu ou não aconteceu. Então, que nós consigamos olhar para as nossas vidas, e sempre que alguma coisa acontecer e que a gente, de alguma forma, não era aquilo que nós queríamos, não era aquilo que nós desejávamos, vamos nos lembrar, meu Deus, me ajuda. Eu quero perceber, eu quero perceber que se isso que eu tanto queria tivesse acontecido, isso poderia me levar a um lugar difícil para eu ficar, um lugar difícil para que eu crescesse espiritualmente, um lugar difícil para que eu conseguisse suprimir a minha pequenez. Então, é sempre lembrando que a nossa vida, o nosso planejamento reencarnatório, ele é muito mais complexo e nós estamos muito melhores, assessorados do que possamos imaginar. e lembrando que essa oportunidade que a casa nos dá desse encontro, ele só é possível porque eu desejo estar, você tem que desejar estar, você tem que desejar que o seu espírito evolua, cresça, se amplie, que você tenha cada vez mais, que eu tenha cada vez mais a consciência de que somos espíritos imortais. Então, se hoje eu me ressinto de tantas coisas, se eu desencarnar hoje, eu vou continuar sendo uma pessoa ressentida. Se eu me magoo, eu vou desencarnar e o meu espírito permanecerá assim. Então, eu preciso, e estou aqui para isso, para vencer, para me livrar dessas mazelas, para que ao retornar para a pátria espiritual, eu esteja milímetros melhor do que quando aqui cheguei. Que Jesus nos abençoe a todos e que nós sejamos responsáveis pelas escolhas que fazemos e vejamos sempre as consequências daquilo que estamos vivendo e não simplesmente aquilo que estamos vivendo. que Jesus seja hoje e sempre nosso guia, nosso mestre e nosso modelo. Graças a Deus.